Fala garotinho, tô chegando agora, vou entrar aqui, tá bom, valeu, valeu, tchau, tchau, ansioso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje eu tô aqui, ó, capacete, que a gente veio conhecer uma pista de kart aqui próximo de Amaricá, mais especificamente em Inuan, e eu vou mostrar tudo pra vocês, vambora. Aí, vamos ver quantos tempos tá fazendo, marcando o tempo. É o traçado. Amarelo e verde, quando apagar, corrida, liberada. Bandeira verde serve pra largar ou pra relargar também, mas normalmente a gente usa o semáforo. Bandeira amarela, essa é importante. Eu tô na pista com vocês, eu rodei. O cara vai sinalizar pra bandeira amarela, vocês têm tudo. Fala, fala, nessa decoração aqui, vocês se mexeram um pouco. Quais são as suas expectativas de nessa corrida? Ah, aquele menino. Não, o traçado novo, corrida nova, a gente tá aí na expectativa, muito treino, muito tempo de treino, né, a gente vem se dedicando bastante aqui pra conseguir ganhar essa corrida e hoje a gente vai dar o melhor pra conseguir com a vitória. A gente ganha, né? A gente é equipe, eu e você. Ah, tá. Beleza, tremeu, menino. Ah, tremeu? Vamos, tira a bota, geral. Pois tá, já vai parar a minha cabeça. O que é? Tem onde é teu pai? Tem onde é teu pai? Pronto. Meu pai tá viajando, né, mano. 15 segundos, velho. Fida assim, mano. Fica um pouquinho, depois a gente volta mais. A gente não levou um pouquinho, depois a gente volta mais. Vamos lá. 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 Estava fazendo 33, agora é 40 Tava fazendo 33, tá 40 Basta fraco, ficou fraco Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, tava, tava Tava, tava, tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava 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 Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, tava, tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá botado, tchau. Isso não é histório não. De Rafael já não sei. Me�o, tchau. Meio, casa tô perdendo. �êo, cara, vim, cara. Cuidado aí, cuidado aí, ai. Aia, essa história é verdade, véi, o pneuzinho. Daí ó, o Inês tirou onda aí, o moleque tava voando, avançou tudo aí, avançou, não, cara, eu já vim fazendo, tipo assim, uma corrida defensiva mesmo, porque ele tava muito pulado em cima de mim, então tipo assim, eu vim fechando, tipo assim, as curvas o máximo que eu dava assim, entendeu, ele ia procurar brecha e eu ia vir fechando, entendeu, aí porra, quando tu entrou tacando força, aí juntou, Pô, você, teu pai, eu, quando eu vi, eu ia freio, aí dele, eu, foi, e pô, aí, aí quando veio, aí, aí eu fui cortar meu tio, aí eu fui cortar meu tio por fora, ele veio por dentro, meu tio freou, ele tava aí, freio, segurei, eu segurei, vocês vão ver que meu carro ficou fraco, mas infelizmente não é o tempo que ganha a corrida, né, rapaz, 22,430, Eu quero o pod, cara, eu só quero o pod agora, entendeu, eu quero o pod Chamando, terceiro lugar, Eloir Bonfim Em segundo lugar, Lucas Bonfim. E o grande vencedor, Lucas Benete. Distribuição dos treinos. Obrigada a todos os patrocinadores. Brinde dos patrocinadores. E agora o grande vencedor aqui, olha. Então é isso, rapaziada. Finalizando aqui o dia. Atualizando o preço, né? Pra vocês saberem, hoje é dia 14 de janeiro, né? 2023. Custou R$ 80,00. 20 minutos de corrida. A gente fracionou, né? 5 minutos pra qualificação da largada. E depois 15 minutos de corrida. E R$ 80,00. A bateria nossa foi com 8 pessoas. Mas eles costumam ser nessa média, né? Quer botar mais e tal. Mas aí vai estar mais ou menos aí nessa média a bateria. E... Bom, experiência foi muito legal. Fazer muito tempo que eu não ia no kart. E... Então... É... Foi, pô... Foi bem satisfatório. É... Acabei não ganhando, né? Aí, primeiro quebra-mola. Não quebra-mola. Acabei não ganhando. Fiquei em segundo lugar. O Renato ficou em terceira. E... O outro amigo lá ganhou... Como vocês viram aí no pódio. Mas, pô... Foi super maneiro. É... É uma pista pra quem é aqui de Niterói, São Gonçalo. É... Acredito que seja a mais próxima, né? Não, não, não. Eu falei que o valor que é a Renato de Cabo Fripa. É porque lá, acho que em Busos também tem... Assim, nas proximidades aqui tem Guapimirim, Busos e o Shopping, né? Lá no Rio. Então, a pista é bem legal. O pessoal informou que... Eles costumam mudar o traçado de mês em mês. Então, acaba ficando uma pista legal pra você retornar, né? Não fica nada repetitivo e... E viciado. Mas você dá diferença em diferença também, né? É. E... Os carros são legais também, tá? Sempre tem, né? Um previstozinho ali. Foram pneus de um carro. É... O outro soltou a peça. Mas foi bem legal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse rolê. E aí, fica já aí o GT Kart como uma opção pra quem quer fazer esse tipo aí de aventurinha aí. Valeu? Tamo junto. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o like e fala. Isso aí. Ativa o sininho e as caralhas coisas. Ativa o sininho. Isso aí. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.